11 horas e 24 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade e já volto trazendo informações para você que está aí do outro lado. Foram dois dias, dois dias de julgamento da socialite Marceline Schumann e outros quatro envolvidos na tentativa de homicídio de Denise Silva. Dois dias em que foram ouvidas testemunhas, foram levantadas, foram apuradas as provas, acolhidas no inquérito policial e mais um dia inteiro de debates orais. Debates orais envolviu aí todos os advogados, dos acusados, dos suspeitos da tentativa de assassinato e também do promotor público que estava acusando todos os cinco envolvidos. Resultado, quatro condenados e um absolvido, Ednei Costa, que supostamente foi só quem deu o contato para poder o susto, chamado susto a Denise Silva fosse feito. E a gente vai acompanhar agora todas as informações desse caso que chamou tanto a atenção da mídia, de toda a sociedade nesses dois últimos dias. E acompanhar quais foram os pormenores, quais foram os detalhes, o que foi alegado pela acusação e pela defesa até o desfecho com a sentença e condenação de Marceline Schumann e os envolvidos. Agora, aqui na tela. Foi anunciado na noite desta quinta-feira pelo juiz Mauro Antony a sentença dos réus, a socialite Marceline Schumann, Rafael dos Santos, o Salsicha, Charles McDonald, Karen Marques e Ednei Costa, acusados pela tentativa de homicídio contra Denise Silva. O advogado da socialite, Ignaldo Moura, ressaltou em sua tese de defesa que não houve intenção de matar a vítima e que a ré deveria ser julgada por lesão corporal. Já o advogado de Karen Marques, Fernando Almeida, falou que sua cliente apenas participou e não teve culpa no crime, que o júri deveria julgá-la por intermediar a arma usada. Maria Ster, que fez a defesa de Charles, Rafael e Ednei, pediu uma nova oportunidade a eles e ainda afirmou que Rafael não teve intenção de matar. Desde as 17h15 até as 18h52, as defesas dos réus foram realizadas e o júri levado à sala secreta para decidir todo o caso. Os familiares dos acusados estavam na primeira fileira, aflitos, na espera do resultado do julgamento. Por maioria, os jurados resolveram condenar Rafael, o salsicha, a oito anos, dois meses e cinco dias de prisão em regime fechado, além de indenização de três mil reais para a vítima. Karen Marques, condenada a seis anos, cinco meses e dezoito dias de prisão em regime semiaberto, tendo que indenizar também a vítima no valor de três mil reais. Charles, o McDonald, vai ter que cumprir pena em regime fechado por oito anos, dois meses e cinco dias, indenizando a vítima no valor de cinco mil reais. Ednei Castro, o bombado, foi absolvido no caso. A socialite Marceline Schumann foi condenada por sete anos, nove meses e quatro dias e vai cumprir sua pena em regime semiaberto. Ela só vai dormir na prisão e ainda vai ter que pagar uma multa no valor de sete mil reais para Denise. Não esperava, mas eu tinha combinado com a Marceline se nenhuma das minhas teses, as minhas quatro teses, não sortisse nenhum efeito, não fosse acatada pelos jurados, nós não iríamos recorrer. Ela quer que acabasse isso hoje. Hoje, era para terminar hoje. Terminou hoje, não foi o resultado que nós queríamos, mas ela vai para o semiaberto, amanhã ela está no semiaberto e vamos pedir trabalho externo. Ela vai trabalhar externamente. ela vai só dormir lá no presídio. Segundo o juiz do caso, o Ministério Público ainda pode recorrer e ainda surgir um novo julgamento. Se o Ministério Público recorrer, essas penas podem ser aumentadas, entendeu? E com relação ao Ednei, caso o Ministério Público recorra, o julgamento pode ser anulado e pode ser realizado um novo julgamento. Muito bem, dois dias. Dois dias em que nós acompanhamos tudo, dois dias em que nós ouvimos todas as argumentações da defesa e da acusação, da promotoria. Foram dois dias que representam dois anos, né? Quase dois anos aí de muita confusão, desde que esse crime foi cometido em novembro, se eu não me engano, de 2014. Novembro de 2015 fez um ano, novembro de 2016 vai fazer dois anos. A gente traz aí o resumo de todos esses dois dias, de todas as alegações. Nossa equipe de reportagens esteve lá, acompanhando tudo passo a passo para trazer esse desfecho. Um crime comentado, um crime discutido devido à grande situação envolvida, o triângulo amoroso que estava envolvido, as pessoas envolvidas. Mas, enfim, acabou ainda bem. A gente destaca aí toda essa atuação dos profissionais do direito, tanto do Ministério Público que estava lá, na presença do doutor Rogério, quanto do juiz, doutor Mauro Antony, os advogados de defesa, né? O Ignaldo Moura e todos os outros que foram ali representados ali, representantes dos envolvidos. E aí a gente traz aí todas essas informações para vocês, dizendo que acabou, né? Segundo o advogado de defesa de Marceline Schumann, Ignaldo Moura, como ele mesmo falou aqui, né? Eles não vão recorrer, vão esperar que seja concretizada, vai transitar em julgado, porque eles não vão recorrer. A gente espera aí que o Ministério Público também se dê por satisfeito, se for o caso, senão pode ser que ele recorra, já que o Ednei foi absolvido, mas a gente, para os advogados de defesa da Marceline e dos outros envolvidos, a situação acabou. E a gente espera mesmo, porque todo mundo parou para acompanhar isso, todo mundo quis acompanhar toda essa situação e a gente entende aí que tenha se dado por satisfeito e que, enfim, aí todo mundo vai poder seguir com o seu caminho. Infelizmente, quem sofre demais, familiares, todos os familiares desenvolvidos, se você viu muito bem aí, estava chorando, estava triste, estava muito abatido, como você pode acompanhar aí nas imagens, os familiares é quem sempre acabam sofrendo nessa situação toda, né? É por isso que a gente sempre diz, quer se envolver com o crime? Se você ama alguém, pense antes de você se envolver, pense antes dessa confusão toda, que é para não terminar com muita dor e muito sofrimento. tudo por causa de um namorado. 11 horas e 31 minutos, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, vamos mudar de assunto, porque hoje é sexta-feira e hoje tem muita coisa boa e, claro, também tem dica para você que está acompanhando o programa da comunidade. Enquanto eu dou uma dica para você, você vai ligando, 3307-3951 e 3307-3952, que é o nosso telefone para o agora premiado, que hoje tem kit festa. Enquanto você liga para participar, vem comigo que tem uma dica show de bola para você. Vamos lá, que eu quero falar com você que está aí do outro lado e está com queda de cabelo em excesso. Preste atenção, seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida. Você começa hoje mesmo a tomar a Lime Cup Hair, que você já vai ver a solução rapidinho. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Como sou modelo comercial e atriz, eu trabalho com aparência e acabo usando spray, chapinha, que acaba destruindo com o cabelo. Mas aí eu fui procurar alguns produtos do mercado para tentar melhorar a aparência e eu não gostei. Até que indicaram o Lime Cup Hair e eu estou tomando e ele é ótimo. Ele melhora a vida do cabelo, dá mais força, não cai mais e eu indico para todo mundo. Viu só? Lime Cup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Lime Cup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo o Lime Cup Hair Queda Intensa. Lime Cup Hair Queda Intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram a eficácia de Lime Cup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Lime Cup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Já viu? Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, viu que eu falei logo no início aqui do Lime Cup Hair? Que a gente ia fazer, que hoje é sexta-feira, tem kit de festa, tem comida, tem tudo isso, né? Então você que está aí do outro lado, vai participar do nosso Agora Premiado também. Lembrando que você precisa ficar antenado ao telefone. Fica atento, porque a gente vai ligar para você. Todas as pessoas que estão ligando, 3307-3951 e 3307-3952, para participar do Agora Premiado, já sabe que a gente vai entrar em contato no final do programa, hein? Então você que está aí do outro lado, liga para a gente e participa, mas fica antenado. Hoje nós temos um quiche, que eu acho que é mussarela e orégano, viu? Porque está um cheiro aqui. Nós temos pastel de forno e um bolo de chocolate cheio de confete aqui, colorido em cima. Delícia! Então quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer doce e torta! 11 horas e 34 minutos é para você dar para a criançada, né? A galera que está em casa aí, que tem criança em casa e tal, fica logo esperto, porque tem muito doce hoje. Ah, olha, o diretor está me avisando aqui uma coisa. Tem muita gente que está mandando o WhatsApp. O 991537959. Eu quero participar do Agora Premiado. Não! O Agora Premiado é só nos números fixos. 3307-3951, 3307-3952. O nosso WhatsApp é para os outros quadros. Para o Agora Vai, para o... Olha aqui, vem para o almoço, tudo isso, tá? Então fica ligado você que tem do outro lado. Agora eu quero falar com você que é criança, né? Você que assiste aqui o programa da comunidade. Você conhece a Sabrina e o Omar do Cúmplice de um Resgate? Conhece? Ah, se você não conhece, olha aí a foto dos dois! Eu já estou vendo para cá, hein? É o Lucas Moura e a Júlia Simoura, que estarão aqui no domingo. Olha só que show de bola do SBT direto aqui para Manaus, lá no Manauara Shopping. Não é isso? Manaus Plaza! Manaus Plaza! É claro! Cadê a Mônica, hein? A Mônica, a Mônica está em casa te assistindo, mandou um beijo para você. Posso chamar? Será que eu posso chamar ela de ego no programa? Não, acho que não. Deixa eu falar, olha, tu que devia ter vindo, viu? Vou logo, tu não vem por causa desse carrapato que tu tem na tua cara, eu estou sabendo. Quem está promovendo é a Companhia das Mães, que está aqui representada pela Mara, né, Mara? Isso, isso. Como é que é que vai ser lá, Mara? Por que vocês tiveram essa ideia? Então, Mônica, nós temos filhas super fãs. Pode me chamar de Mônica, não tem problema não. Pode chamar de Mônica? Me chamou, mas não tem problema não, porque a Mônica é linda, magra. Pode me chamar de Mônica, sem problema. Já me chamaram de Marcela, eu adoro quando me chamam de Marcela, para aprender jornalismo por osmose. Então, pronto, é culpa da Mônica, que me recomendou te mandar um beijo. É uma égua, vai lá. Então, a nossa festa vai ser uma baladinha Kids. Tudo isso começou porque nossas filhas são super fãs das novelas da SBT. E todas sonhavam em conhecer os artistas. E mãe, me leva para conhecer os artistas. Então, nós nos unimos e decidimos, nós mesmas, mães, fazer uma festa com segurança, com diversão, para toda a criançada. Então, dia 5, agora, no Manaus Plaza, centro de convenções, quero todas as crianças lá. E fiquem ligadinhos, que já já vai rolar um sorteio aqui também. É, o pessoal tem que ficar esperto. Olha, quem vai viver? A Júlia Simora e o Lucas Moura. A Sabrina e o Omar de Cúmplices de um Resgate. A exposição, onde é que a gente vai poder comprar os ingressos? Isso, os ingressos estão à venda no Salão Zen Hair Kids, no Vera Alves, na Livraria Lira, da Djalma Batista, e na Hobby Brinquedos, do Amazonas Shopping. Tá? Corra que está quase esgotando. É, assim, vai ser sucesso. É, vai ser, olha, a Mara é antenada aqui. Eu estou pegando aqui as instruções do diretor, por causa da promoção, que a Mara anunciou agora. São 5 ingressos, e você que está aí do outro lado vai mandar uma foto, dizendo que quer conhecer o pessoal do Cúmplices de um Resgate. O Azul Nessim Moura e o Lucas Moura, a Sabrina e o Omar. Você vai mandar agora para o WhatsApp a sua foto, dizendo, quero participar da promoção e quero... Se você tiver um pôster em casa deles, você vai tirar uma foto e fazer uma selfie nesse pôster. Se você não tiver, não tem problema. Se quiser também, você pode usar agora, olha. Agora as imagens que estão saindo aqui no seu televisor, faz agora a foto. Aproveita que eles estão no ar aí, que a tela está cheia. Faz agora a foto que também está valendo, ok? Tem que ser foto com eles na foto. Então você pode entrar na internet agora rapidinho, você pode, se você tiver uma foto deles em casa, também pode, para participar da promoção, para ganhar 5 ingressos, 5 pessoas, 5 participantes, 5 ingressos. E essas pessoas que ganharão os ingressos também poderão ir conhecê-los no camarim. E essa meninada vai ficar louca. No camarim, vão ficar loucas, são super fãs. Olha, um recadinho, o Omar na novela, ele é malvado, sabe? Mas ele é um amor de pessoa, super bagunceiro. Vai dançar no meio das crianças na baladinha. Muito show! É, ele é muito bacana. A Júlia é um amorzinho de pessoa também. Isso, as crianças vão amar. Vai ser um dia inesquecível, não percam. E não se esqueçam que eu sou um personagem, tá, minha gente? Ninguém vai falar chateado com o Omar, não, por favor. Vamos mostrar para ele que nós somos pessoas que sabemos receber bem quem vem de fora, né, Mara? Exatamente, vai ser um sucesso, Márcia. Vai ser um sucesso. Vai ser no dia 5 de junho, 4 horas da tarde, no Manaus Plaza, Plaza Centro de Convenções. As vendas, os ingressos. Hobby Brinquedos do Amazonas Shopping, Salão de Beleza Infantil Zen Hair Kids e na Livraria Lira da Dijama Batista. Que informações de telefone está na tela? Tá aí, ó. Você que está aí acompanhando, os telefones estão na tela. 99997-8095. Isso. 98238-8430. Exatamente. Eu vou dar o telefone pessoal da Mônica, para todo mundo ligar para a Mônica. É esse. 99997 é da Mônica. Olha, eu queria, porque eu não deu tempo de eu pegar uma foto tua, Moresco, para poder botar aqui. Porque a minha vontade era pegar uma foto tua, porque tu é aquela psicopata da esmalha que eu comecei assustando. Todo dia lá no nosso WhatsApp. Ela foi minha amiga de segundo grau, de primeiro grau. Depois da quinta e sexta. Tocamos o terror lá na Ubra. Era pela Pati, né? Era pela Pati. Isso. Mara, obrigada, viu? Muito obrigada, Márcia, pela oportunidade. Espero todas vocês lá. E nós teremos também um mini bazar, várias lojas, para você comprar o que quiser. Uma praça de alimentação. E também nós pedimos para você levar um quilo de alimento não perecível, juntamente com o seu ingresso, para fazer a doação para uma instituição de caridade. Tá bom? Espero todos vocês lá. Muito choco, eu me tenho que levar um quilo de alimento, não tem? Também, sim. É obrigatório, eu vou. Não é obrigatório, mas de coração. Não é obrigatório, mas todo mundo vai levar. E nada de levar sal. Porque quem levar sal, eu vou jogar no olho, hein? Eu vou para lá só para jogar no olho de quem levar sal para lá. E vou logo avisando. Tá certo. Eu quero mandar um beijão para minha filha, Edmina Bonatti, que está assistindo. Felipe, meu esposo neto, todo mundo ligadinho assistindo. Beijo, peixinho, coração explode para todos. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Até logo. Olha só, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos mandar de assunto devagarzinho aqui, você que está aí acompanhando a gente, sabe que a gente sempre fala com você que está aí do outro lado sobre a denúncia da comunidade, né? Pois é, a gente vai trazer informações para você sobre moradores da rua Flávio Cavalcante da comunidade Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Gente, perigo de bueiros sem tampa e as péssimas condições da rua, falta de infraestrutura no lugar, tudo isso, esses moradores precisam conviver todos os dias. O Walter Frota foi lá conferir de perto. 11 horas e 40 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o Walter foi conferir, porque ele vai fazer matéria, mas ele sempre deixa alguma coisa aqui para a gente matar a saudade, né? Então, você que está aí do outro lado, vamos acompanhar juntos agora na tela. Bom, estamos aqui na rua Flávio Cavalcante, no Tancredo Neves, zona leste de Manaus, para mais uma denúncia da comunidade. O professor João Lúcio entrou em contato com a nossa produção, nós vemos aqui, né professor, muitas dificuldades que enfrentam aqui os moradores. É, infelizmente, isso não é de hoje e os comunitários da rua Flávio Cavalcante estão desassistidos há muito tempo. Agora, detalhe, todos nós pagamos IPTU e que esse ano veio majorado em mais de 400%. E o que é mais interessante, para não dizer outra coisa, é que a prefeitura vem com uma campanha de consciência ambiental, mas a mesma prefeitura pega o esgoto e joga dentro do terreno da casa da nossa comunitária. Então, os moradores da rua Flávio Cavalcante e da rua José Francisco merecem respeito e merecem ser assistido, porque aqui não há saneamento básico, aqui não há asfaltamento, aqui não há a mínima infraestrutura. Seu edésio é pedreiro e tenta dar um jeito nos buracos por conta própria. A gente viu ali o senhor colocando cascalha ali naquele buraco ali, isso é comum aqui com os moradores, né? Aqui é o dia a dia, né? Porque já faz 15 anos, 15 anos essa luta aqui, 15 anos, não é 15 dias não. E todo dia quando chove é assim, entendeu? Eu sou pedreiro, eu trabalho por aqui, o pessoal derruba as casas aí, a gente joga a cascada aqui dentro, de aqui até lá em cima, de fora a fora, é só aqui não, entendeu? É tudo, tudo. A rua dá acesso a um shopping na zona leste da capital, por isso o grande fluxo de carros pesados que contribuem para o aumento dos buracos. Os moradores também enfrentam o perigo de um bueiro sem proteção, que põe em risco quem mora por aqui. Aqui na Travessa São Francisco, olha só a situação desse bueiro aqui. desprotegido, causando risco para os moradores que precisam trafegar por aqui. Olha só, menos aqui de um metro de distância, onde as pessoas têm que atravessar, com risco de cair. A dona Maria, que é moradora aqui há mais de 32 anos, uma criança já caiu, né dona Maria? Já caiu aqui, já caiu. Se já que eles não querem fazer a rua, então deu menos uma providência de uma tampa aqui de cimento. Na casa da dona Maria Francisca, o esgoto é despejado dentro do quintal dela. Aqui ó, olha só para vocês verem isso aqui. Quando chove isso daqui, a água transborda aquele odor, que só nós que temos que aguentar. A gente não pode mais fazer nada. Olha só para onde que vai. Entendeu? Isso aqui alaga tudo. Eu só peço que o prefeito dê uma olhada por nós. Ao todo, 500 famílias sofrem com o problema de infraestrutura nessa comunidade que fica no Tancredo Neves. Por enquanto, eles seguem resolvendo os problemas como podem, até que a ajuda não chegue. Essa viagem que o câmera fez aqui na rua, vê bem o problema. Por quê? Porque é uma rua que não tem calçada, é uma rua que não tem esgoto e isso me deixa indignada. De hoje nem de ontem, você que está acompanhando aí o programa da comunidade, que eu digo como eu fico chateada aqui com essa situação de o próprio morador ter que resolver os problemas. Isso me deixa muito indignada, porque são muitos impostos. Ontem nós recebemos aqui o Eric Bandeira de Melo, falando justamente sobre a quantidade de imposto que nós pagamos. Esse ano foram 152 dias, se eu não me engano eu devo estar errando um dia ou dois, 152 dias. Sabe o que é um ano com 365, nesse ano, 366, porque se trata de um ano de sexto, 366 dias, 152 dias só de imposto, só pagando taxa, só pagando imposto do governo, governo federal, estadual, municipal. E aí eu vejo uma imagem como aquela, resgata aquela imagem, Cris, do morador jogando, dando a pasada lá. É um absurdo, viu? E a gente manteve contato ali com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Secretaria disse que já está atuando ali no Tancredo Neves, as ruas Edivar Martins, Arthur Filho e Balbina Mestrinho já foram as primeiras a receber as obras e hoje, hoje eles estão trabalhando nas ruas José Francisco e Rio Negro. Parte da rua Flávio Cavalcante, que é essa da denúncia, já recebeu os serviços de infraestrutura e o restante da rua já está na programação deste mês. Então tá aí, olha minha gente, a gente vai com essas imagens, essa imagem do trabalhador, do morador fazendo serviço público, do morador fazendo serviço que cabe ao órgão público para o intervalo. E já já a gente está de volta. São 11 horas e 46 minutos. São 11 horas e 46 minutos.